E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos ao nosso oitavo vídeo da nossa gameplay de Geometry Dash É, vamos ver o que vai ter... Não sei o que vai ter de coisa nova nessa oitava fase, né? Porque não sei se vai ter alguma coisa a ver com... É, como ele fala, viajar no tempo Já que a fase que iremos jogar nesse nosso oitavo vídeo de Geometry Dash É Máquina do Tempo ou Time Machine Que eu não faço a menor ideia do que vai ter aqui nessa fase Mas o que eu posso dizer é que essa segunda-feira agora que passou, antes de ontem Jogamos a sétima fase de Geometry Dash, Jumper Que caso você não tenha assistido o nosso último vídeo de Geometry Dash Vou deixar no link da descrição a parte 7 Que foi essa fase aí, Jumper No último vídeo nós concluímos essa fase Destravamos duas novas cores Uma por ter concluído o modo normal, se eu não me engano Acho que foi duas no modo normal E uma no modo normal e duas no modo prático Sendo uma que eu morri Acho que uma certa quantidade, aí eu ganhei essa cor de presente E eu concluí 100% no modo prático E destravei um OVNI ao coletar as três moedas dessa fase Então, vamos ver se a gente já vai utilizar o OVNI que a gente ganhou no último vídeo Nessa fase, Time Machine Foi esse OVNI aqui que destravamos Esse aqui Então, vamos ver se a gente já vai usar esse OVNI nessa oitava fase Então vamos lá Time Machine Vamos lá então, modo prático Mudei a cor do meu bonequinho Tá, o portal de começo pra baixo Já tinha Ó, a primeira moeda ficou no lugar Estratégico, hein Gostei Eita, cara Pera aí Ah, não é pra pular Calma Um, dois, três, quatro Que Ih, ah Por isso que o nome da fase é Macro do Tempo É como se a gente estivesse voltando toda a fase Parece que a gente tá voltando É, pro 0% da fase Nossa, olha onde tá a segunda moeda Meu Deus, eu tô voltando toda a fase Mentira Ih, cara Nossa Nossa, é Meu, calma aí Aí, boa É muito estranho controlar Da direita pra esquerda Porque pra quem jogou muito, assim Super Nintendo Mega Drive Sabe Deve se lembrar, né Que você sempre controlava o seu personagem Sempre da esquerda Para a direita Opa Achei a última Caraca Achei a última moeda Ai, agora da direita pra esquerda Pra quem jogou muito Mario e Sonic No Mega Drive No Super Nintendo Nossa, agora piorou Sai muito bem que você sempre controlava Caraca Sempre controlava o personagem da esquerda pra direita Tic Tac Branco Precisamos a cor branca Nossa, eu lembro que Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu não me engano Aqui nessa fase Eu morri Ai, sei lá pra clicar com o mouse aqui 25 É, na verdade foi 25 vezes total Mas só no modo prático Acho que eu morri Acho que umas 17 Dezoito vezes Agora nessa aqui Quantos que eu já errei 22 E E olha que a dificuldade é igual Da fase de Amper Da Time Machine Então vamos lá Caraca, eu apertei o botão só uma vez Não duas Ah, pessoal Eu já vou continuar aqui a fase Eu esqueci de falar no meu último vídeo Eu sempre falava Eu sempre falava em todos os vídeos de Geometry Dash Mas no último vídeo Quando ele jogou essa fase Eu esqueci de falar pra vocês Que Assim, em todos os vídeos de Geometry Dash Eu sempre deixo o link Do vídeo original Da música completa da fase Por exemplo Quando eu joguei essa fase Eu deixava O vídeo da música Can Let Go Disponível no YouTube Na descrição Pra o pessoal que gosta das músicas de Geometry Dash Poder ouvir E eu esqueci de falar no último vídeo Que eu ia deixar O link Do vídeo original Da música completa Da fase Jump No link No campo de descrição Do 7 do nosso vídeo De Geometry Dash Que eu lancei Antes de ontem Segunda-feira E tá Se você quiser ouvir a música Dessa fase No YouTube Acesse o O último vídeo De Geometry Dash Tá aqui A parte 7 Link na descrição Aí você vai lá No campo de descrição Do sétimo vídeo Onde a gente jogou essa fase Pra ouvir a música Eu esqueci de falar pra vocês Vamos lá Vamos continuar aqui Time Machine Mesma coisa Eu vou deixar Essa Vou deixar Essa música Dessa fase Na descrição Desse vídeo Agora Caraca Eu tô apertando O botão De pular Direto Caraca Eu apertei O botão De pular Por que que não Vamos lá Sem stress Pula 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 Eu devia ter ido por cima, por baixo é muito mais arriscado. Vamos lá, agora eu vou por cima, só pra... ficar mais fácil, não sei. Nossa, muito mais fácil. Ai, caramba! Ai! Calma, calma, calma! Um, dois, três. Pula, pula. Pula, 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 pula. Não precisa, pula, pula. Bom, agora estamos no presente. Nós estamos voltando pro passado. Indo da direita pra esquerda. Agora de cabeça pra baixo? Ai, calma. Voltamos pro presente. Meu Deus, que fase insana! Ai, não acredito! 91%. E eu ganhei uma outra chave. Quando você跑 a entregua? E as marina? Mais uma outra chave? Não... Não. Então tá? Quer saber? Eu acho que eu vou jogar O modo normal direto e vou coletar as moedas Porque eu acho que é mais fácil Jogar de uma vez o modo normal Coletando as moedas Mano, tá difícil Naquela hora que eu morri 91% Eu não apertei o botão de pulo Eu não apertei o botão de pulo E o meu personagemzinho pulou E esse por aqui Eu não apertei o botão de pulo E aí Eu não apertei o botão de pulo Eu não apertei o botão de pulo Eu não apertei o botão de pulo E aí E aí E aí Aêêê! Time Machine! novo ícone destravado caramba foi difícil essa nossa, 7 tentativas caraca, olha o número de pulls equivale a um ano 365 pulls 5 minutos e 10 caraca, não, mas essa fase é gostei muito vai e volta, vai e volta da esquerda pra direita, direita pra esquerda esquerda pra direita cabeça pra baixo, direita pra esquerda, cabeça pra baixo nossa foi muito louca essa fase vamos lá então, coletar as 3 moedas boa, primeira já coletada agora tem que ficar certinho lá no meio dos espinhos pra pegar a segunda moeda aqui boa agora não posso bater aqui não, sai espinho agora eu tenho que esperar voltar eu tenho que ir até naquele portal pra ir voltar pra voltar ao normal da esquerda pra direita aqui mas tem que ficar cabeça pra baixo não é isso aqui ai não é pra pular tem que não precisa pular na hora que cair no chão beleza eu apertei o botão ô controle me ajuda e aí e aí e aí e aí e aí e aí Então na hora que eu pegar a terceira moeda eu espero um pouquinho pra chegar no chão Aí depois pula Não é quando eu cair no chão e pular direto É que teve uma fase que eu joguei num vídeo anterior que eu fiz isso Vamos lá então Boa! Agora é só concluir É disso que eu tô falando! Boa! 200 pulos? Ah, se bem que foram 4 tentativas Se for uma tentativa, quantos pulos você é que são? Você é que são uns 120 pulos? Acho que não, acho que até menos Bom, concluímos a oitava fase de Geometry Dash Time Machine Destravamos a cor branca Que eu vou equipar aqui Ó, azul e branco, já gostei E destravamos o que foi uma... Ah, esse ícone aqui Ah, vou deixar assim Branco e azul Vai ficar assim mesmo Então, pessoal, é isso Espero que vocês tenham... É isso, concluímos... A oitava fase de Geometry Dash Máquina do Tempo Da esquerda pra direita Da direita pra esquerda Time Machine Olha Foi difícil Assim, não parece que essa fase é da mesma dificuldade em relação à fase Jumper Parece um pouquinho mais difícil A próxima fase, no nono e próximo vídeo É Cycles Ciclos Ciclos? Alguma coisa Não sei, acho que é isso Bom, mas concluímos a oitava fase de Geometry Dash E... Bom, pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse nosso oitavo vídeo Da nossa gameplay de Geometry Dash Oitava fase concluída Máquina do Tempo Time Machine Destravamos a cor... Uma nova cor Branca E um novo íconezinho E a próxima fase, no nono e próximo vídeo Será Cycles Vamos ver o que vai ter de coisa nova, né? Bom, pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse oitavo vídeo De Geometry Dash Se você gostou, já deixe seu like pra ajudar Se inscreva no canal caso você seja novo Se inscreva, seja muito bem-vindo Vou deixar na descrição Todos os vídeos de Geometry Dash Da parte 1 até a parte 7 E vou deixar como sugestão No card pra vocês O último vídeo Que lancei antes de ontem, segunda-feira A parte 7 de Geometry Dash Que foi a fase Jumper Na descrição também vou deixar O link caso você queira comprar Geometry Dash disponível na Steam Vou deixar na descrição Outros jogos de estilo arcade Como Super Hexagon e VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar o vídeo original da música completa da fase Time Machine no YouTube, caso você goste das músicas de Omidy Dash, link na descrição da música Time Machine, da música completa no YouTube, caso você queira ouvir. E além de tudo isso, não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais, vou mostrar tudo na descrição, curta a fanpage no canal no Facebook e me siga nos meus perfis no Twitter, na Steam e na Divirate Art. Bom pessoal, então é isso, vejo vocês no nono e próximo vídeo de Omidy Dash, então até o próximo vídeo e fui!